e como está comentando blocos de comando no power apps o que você vai aprender no vídeo de hoje você tá montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio se você tá precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que passa um orçamento sem compromisso gratuito entre em contato com o desenvolvedor Felipe ele é parceiro do nosso canal ele já trabalha conosco fazendo planilhas e eu recomendo porque eu já conheço o seu trabalho chama ele aqui no whatsapp estou com a aplicação aqui do power apps em execução e por exemplo vamos supor que eu quisesse comentar um comando aqui dentro desse botão é bem simples para comentar no power apps observe que eu vou selecionar aqui o objeto eu vou arrastar aqui a minha barrinha de fórmulas e é bem simples vamos supor que eu não quisesse esse comando aqui ó observe que eu vou colocar duas barrinhas na frente dele então no power apps quando eu coloco essas duas barrinhas observe que o comando ficou em verde então o power apps interpreta isso aqui como comentário agora vamos imaginar que eu precisasse comentar toda essa estrutura você acha que concordar comigo se eu fizer dessa forma eu posso comentar assim individualmente cada linha de comando como eu posso obviamente fazer de uma outra forma bem mais prática observa quanto tempo eu vou demorar para comentar tudo isso aqui ó então agora comentei toda essa estrutura mas tem uma forma bem mais simples a gente fazer esse tipo de comentário deixa eu remover aqui o comentário então no power apps uma forma super prática é a seguinte eu coloco uma barrinha o símbolo de vezes e aqui no final eu vou colocar novamente ó o símbolo de vezes e uma barrinha somente isso repare da mesma forma agora com menos como antes eu consegui fazer um comentário em toda uma estrutura bem simples bem funcional se você observar nada faz não dá erro isso que tá tudo comentado repare então esse era o objetivo do nosso vídeo dessa mini série de power apps como fazer programas aplicativos para o celular passo a passo eu espero que você possa gostar se você gostou deixa o seu gostei e convido a estar se inscrevendo agora em nosso canal caso ainda não seja inscrito clica nesse botãozinho se inscreva agora e se junte aos margem 44 mil 161 inscritos tem aprendido de forma gratuita